Neste vídeo apresentarei um produto muito acessível e que pode ser útil para você. Ensinarei um pouco sobre diversos aspectos que acho importante, com um passo a passo de como ligar e programar. Para quem ainda não conhece, este produto é um inversor de frequência. E explicando de forma simplificada, ele serve para fazer rodar e controlar o motor trifásico. Se quiser saber detalhes de como funciona um inversor de frequência internamente e manutenção, confira minha playlist sobre o assunto aqui no meu canal. Mas continuando, este equipamento é útil caso você tenha um motor trifásico e queira controlá-lo. Apesar de ser mais usado na indústria, hoje em dia há também muitos autônomos e robistas que possuem algumas máquinas de pequeno porte que utilizam motor trifásico sem inversor. Então, antes de ensinar como é fácil implementar este equipamento na sua máquina, apresentarei o produto usado. Ele pode ser facilmente encontrado em lojas online de importação, como AliExpress, a preços bem em conta. Se trata de um produto fabricado na China, muitas vezes sem nenhuma marca, às vezes encontrado com o nome de Cool Classic. E você pode encontrá-lo pesquisando por inversor série ZW-S, que se trata do nome do seu modelo. Confira pelo código se você está comprando equipamento com as especificações corretas. As primeiras letras, ZW-S, representam o nome do modelo do inversor. O número a seguir representa a tensão de entrada e saída. Por exemplo, o número 1 significa entrada e saída de 110 volts. O número 2, entrada e saída de 220 volts. O número 3, entrada e saída de 380 volts. O número 12 significa entrada de 110 volts e saída de 220 volts. E o número 23 significa entrada de 200 volts e saída de 380 volts. Opa! Quer dizer que se eu não tiver tensão trifásica de 380 volts para alimentar o motor, eu posso usar este inversor alimentando ele com 220 volts? Exatamente. Este inversor é também o único que eu conheço que possui tensões de entrada e saída de 110 volts. E não para por aí, vai ficando mais interessante. Os próximos algarismos significam o tipo de entrada. 2T significa entrada monofásica e 3T significa entrada trifásica. Ou seja, sabendo também que é modelo de entrada monofásica, existe um modelo em que você pode usar sua simples tomada de casa 110 volts para ligar o motor trifásico de 220 volts. Ou então, o motor trifásico de 380 volts usando a tomada 220 volts. Basta comprar o modelo correto. Legal, né? E os últimos números representam a potência do inversor. 007 significa inversor com potência de 0,7 kW. 015, 1,5 kW. 022, 2,2 kW. Convertendo para unidades em cavalos, temos então capacidade de 1, 2 e 3 cavalos. Ou seja, estes inversores são para motores de potência pequena. Escolha sempre o inversor com capacidade maior do que o seu motor. Se o seu motor é de 1 cv, você pode escolher o inversor de 1 cv ou maior. Não importa o quanto maior ele seja. Por exemplo, você pode ligar o motor de 1 cv em um inversor de 3 cv ou 50 cv ou 100 cv. O importante é que seja maior e que a tensão de saída esteja certa. Se o motor está ligado para 380 volts, o inversor precisa ter saída de 380 volts. Agora que já sabemos como escolher o modelo do inversor, vamos às ligações básicas. Para fazer o inversor funcionar, basta fazer as seguintes ligações. Ao abrir a tampa, ligue na borneira preta de parafusos a tensão de entrada nos dois ou três pinos mais à esquerda, dependendo se o seu inversor for monofásico ou trifásico. E nos três pinos mais à direita, ligue os três fios do motor trifásico. Lembrando que todo inversor de frequência é apenas para motores trifásicos. Como eu tenho um inversor de entrada monofásica, observe que liguei um rabicho de tomada nos dois primeiros parafusos e o motor ligado nos três últimos. Agora você já pode energizar o inversor. Ele funcionará a início pela sua interface. Aperte o botão verde para fazer ele girar e o botão vermelho para fazer ele parar. Utilize o potenciômetro embutido para alterar a velocidade de giro. Fazendo isso, você já está controlando o seu motor através do inversor de frequência. Porém ainda existem diversas razões e configurações possíveis que fazem valer a pena ter um inversor no seu motor. A seguir mostrarei como alterar alguns parâmetros importantes do inversor. Aceleração e desaceleração Eu estou aqui com o inversor ligado e primeiro vou te ensinar aqui a mudar a velocidade de aceleração e desaceleração. Você aperta aqui o PROG E aí vai aparecer aqui, tem lista de parâmetros 1, 2, 3, 4 Você vai na lista de parâmetros 1, aperta OK E aqui você escolhe qual parâmetro da lista de parâmetros 1 você vai mudar Aí para mudar a velocidade de aceleração, que é quando ele parte, você vem aqui no 0109 E aí aperta OK para escolher E o valor dele está 15, 15 segundos para ele acelerar de 0 a 50 Hz Aí você pode alterar ele aqui pela setinha Eu vou colocar aqui mais rápido, vou deixar ele em 5 segundos para acelerar E aí apertar OK Ó, se eu apertar OK aqui de novo ficou salvo, 5 segundos para acelerar no 0109 010 é para desacelerar Aqui ó, apertar OK, está 15 também Vou mudar para 5 Apertar OK, ficou salvo, 5 segundos para desacelerar 5 segundos para acelerar 5 segundos para acelerar Aí para voltar, aperto aqui PROG Aperto mais uma vez Ele está indo mais rápido agora Ele demora 5 segundos para ir de 0 a 50 Hz E 5 segundos para ir de 50 Hz para 0 Hz E 5 segundos para ir de 50 Hz para 0 Hz Frequência máxima Para mudar a frequência máxima que está em 50 Hz Você vai no PROG Lista de parâmetro 1, OK E você vai... Você tem que mudar o 105 Só que você vê que aqui ele não muda porque ele está limitado Então primeiro você vem no 104 Aumenta aqui Vamos colocar 60 Por exemplo OK 0104 em 60 Agora você vai conseguir alterar o 05 para... Até 60 também Que é o limite 0105 em 60 Opa 0104 em 60 E também vou mudar o 0103 para 60 Esse aqui é só a frequência de referência Que é... Referência da velocidade do... De aceleração e desaceleração Em quanto tempo Em quanto tempo ele vai acelerar de 0 a... 5 ou 15 segundos O que estiver definido Então... 0103 em 60 0104 em 60 E 0105 em 60 Aí aperta PROG 2 vezes para voltar E agora ele vai de 0 Até 60 Aí se você quiser mudar para um valor maior É sempre mudar esses 3 parâmetros Sentido de rotação Para mudar o sentido de giro Você pode fazer isso com ele funcionando Ó... Ele está rodando para um lado Você pode entrar no parâmetro Com ele funcionando mesmo Então lista de parâmetro 1 Parâmetro 16 Ok Aí em 0 ele gira para um lado E se você colocar em 1 Ele vai girar para o outro Observe que eu mudo o parâmetro Mas ele continua girando para o mesmo lado Porém se eu Parar ele E colocar para ele girar de novo Ele já vai começar a girar Para o outro lado É possível também Em vez de usar os botões do equipamento E potenciômetro embutido Usar um botão e potenciômetro externos Para isto Basta alterar estes dois parâmetros Altere o valor do parâmetro 0101 para 0 Para poder usar um botão externo Ligado nos terminais E altere o valor do parâmetro 0102 para 0 Para poder usar um potenciômetro externo Ligado nos terminais Os terminais para o controle externo São esta barra de pinos verde Que estão devidamente nomeados O botão deve ser ligado nos pinos FWD e COM E o potenciômetro ligado nos pinos Mais 5V VI E GND A referência do potenciômetro Isto é O pino do meio Deve estar ligado no VI Caso você queira voltar Todos os parâmetros alterados Para os valores padrão de fábrica Isto é Dar um reset geral E fazer ele voltar a funcionar De modo como veio Basta alterar o parâmetro 0133 Para o valor 1 Apesar de ser bastante simples Como a maioria dos inversores Este também possui Lista de parâmetros Para monitorar diversos valores Como Frequência Tensão E corrente Na saída do motor Tensão no barramento DC Temperatura no dissipador E ele também registra Até 4 falhas no seu histórico Incluindo a falha atual Estas aqui São as principais falhas Que podem ocorrer E que o inversor Registra E este Já é um bom motivo Para ter um inversor Caso haja uma sobrecorrente Uma sobretensão Ou uma sobretemperatura O inversor Interromperá o seu funcionamento Protegendo assim o seu motor Até que o erro que causou esta falha Seja corrigido Este equipamento Costuma vir com uma IHM externa E um cabo para conectá-la Não precisa alterar nenhum parâmetro Para fazer funcionar Através desta IHM extra Basta conectá-la no inversor Para isto Remova esta tampinha No canto superior lateral Do inversor de frequência E conecte o cabo Ligando assim a IHM Com o inversor Ao conectar O controle e parametrização Serão feitos Apenas pela IHM adicional A IHM embutida Estará inoperante Porém Ainda exibirá o valor de rotação No seu display Este inversor Costuma vir também Com o manual em inglês Que não foi muito bem traduzido Do chinês Encontrei palavras em chinês Simplificado E alguns erros De formatação Que impedem compreender o funcionamento Caso queira um manual Traduzido em português Por mim Eu posso fornecer para vocês De graça Basta deixar seu e-mail Nos comentários Ou então Me enviem uma mensagem No Linkedin Deixarei o link na descrição Espero que este vídeo Tenha ensinado alguma coisa E caso ainda tenha alguma dúvida Escreva nos comentários Obrigado E até mais